E para enfrentar o surto de sarampo que ocorre em alguns estados, o Ministério da Saúde ativou uma sala de situação que monitora a doença e também orienta pais a vacinarem os filhos. A família Silva chegou cedo a esse posto para atualizar a carteira de vacinação das pequenas, Isis de 5 anos e Laís de 2. O pai sabe da importância desse ato. Estamos aí com o caso do sarampo que está voltando. Nós pais devemos dar o exemplo e manter a caderneta dos nossos filhos em dia, assim como a nossa também. É importante para que a gente possa contribuir com a sociedade. Após quase 18 anos sem nenhum registro, o sarampo, doença infecciosa causada por um vírus, voltou a circular no país. Nos últimos 5 anos, mais de 39 mil casos da doença foram registrados no Brasil, com 40 mortes. Atualmente, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Amapá registram surto da doença. Diante disso, o Ministério da Saúde orienta os pais a levarem os filhos para vacinar. Nós temos disponíveis a chamada vacina tripse viral, que imuniza com sarampo. Elas já estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. Mais de 40 mil postos de vacinação em todo o país estão abertos para atualização da carteirinha, com as 18 vacinas disponíveis para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A dose da tripse viral é a principal forma de prevenção do sarampo. Uma criança com tosse, ela pode vir vacinar? Sim, a criança com tosse, sim. Então, as situações de adiamento de qualquer vacina, não só da tripse, é um caso agudo. Então, a criança que está com quadro febril, que está com uma doença em atividade. Essas crianças, elas devem esperar a melhora do quadro para, então, vacinar. A criança criança, eu falo aqui pra que faim e alisar a colina, vai para que a gente tenha outro lado. O que é isso?